Here it comes! Boom Shakalaka! Não é para falar dos escolhidos, e sim para falar dos jogadores que ficaram de fora do All-Star Game, o que os gringos chamam de snubs, que são aqueles jogadores que ficam de fora, talvez, injustamente, e eu coloco entre aspas porque, infelizmente, nós temos apenas 24 vagas para o All-Star Game e vários jogadores que estão jogando muito bem acabam ficando de fora. Eu selecionei dois snubs do Leste e dois snubs do Oeste, e no final vou falar mais três jogadores coringas, que são jogadores que não ficaram de fora do All-Star Game apenas por seu desempenho ser inferior aos dos jogadores que foram escolhidos. Começando, então, pela conferência Oeste no Big Shot Pod, que é o podcast que eu faço, vou deixar o link aqui em cima para quem nunca escutou, eu escolhi os meus reservas do Oeste e esses dois jogadores eu coloquei entre os meus escolhidos. Primeiro, o Devin Booker, já faz alguns anos que o Devin Booker bate na trave para ser escolhido por All-Star Game, ele sempre fica de fora basicamente por dois motivos. Primeiro, a campanha ruim do Phoenix Suns, desde que o Devin Booker entrou na liga, o Suns tem tido campanhas ruins, e segundo, porque o Phoenix Suns é um time menos assistido, se é que podemos dizer assim, passa menos na televisão, e assim a popularidade dele acaba não crescendo tanto como a de outros jogadores. E isso é comprovado na votação para os titulares do All-Star Game a cada ano, enquanto ele é bem votado por jornalistas e também pelos jogadores, na votação popular, que tem peso dobrado, ele sempre está mal colocado. Já na hora de ser um dos reservas do Oeste, que eu acredito que seja o lugar que ele mereceria estar, sempre tem uma concorrência muito grande no backcourt, né, entre os armadores do Oeste, pensa que nesse ano na reserva tem Chris Paul, Russell Westbrook, Damian Lillard e Donovan Mitchell, isso que nessa temporada a gente não tem Stephen Curry e Klay Thompson, veja a concorrência dele todos os anos. Quando essa temporada começou, os Suns estavam com uma campanha muito boa, e eu achava que esse seria finalmente o ano de Devin Booker no All-Star Game, impulsionado por uma boa campanha do Suns, mas depois o time caiu de produção e as chances dele foram se reduzindo. O segundo jogador do Oeste que eu queria falar é Carl Anthony Towns. Ao contrário do Devin Booker, que ainda é virgem de All-Star Game, o Carl Anthony Towns jogou os últimos dois, acredito que também duas coisas pesaram para ele ficar de fora. Primeiro, assim como o Phoenix Suns, os Timberwolves começaram muito bem, mas depois eles pioraram mais do que isso. Hoje, eles estão com uma campanha de 15 vitórias e 32 derrotas, são o segundo pior time da Conferência Oeste, estão em penúltimo lugar, à frente apenas do Golden State Warriors. Individualmente, o que atrapalhou ele foram os 17 jogos que ele ficou de fora, ele voltou nos últimos sete jogos do Minnesota Timberwolves. Um total de 30 jogos não tira o jogador do All-Star Game, vários jogadores já entraram para o All-Star com menos de 30 jogos, mas com certeza dificulta a sua escolha. Aliás, Devin Booker e Carl Anthony Towns são o oitavo e o nono maior pontuador dessa temporada da NBA, com 27,1 e 26,9 pontos, respectivamente. Agora vamos para os meus dois snubs, meus dois principais snubs da Conferência Leste. Lá no Big Shot Pod, eu chutei os meus caservas e acertei 6 de 7. O único que eu errei foi porque eu troquei o jogador do Boston Celtics, escolhi um e foi outro. Então o meu primeiro snub do Leste é o Jalen Brown, eu sabia que os Celtics teriam mais de um All-Star, além do Campbell Walker, que vai ser titular. Sabia que possivelmente seria o Jalen Brown ou o Jason Tatum, mas eu achava que seria o Jalen Brown. Ambos estão jogando muito bem, ambos estão com médias muito parecidas, inclusive. O Jalen Brown está com 20 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, e o Jason Tatum com 21 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Mas eu escolhi o Jalen Brown mais pela minha amostra, pelos jogos que eu assisti. Não acho injusto o Jason Tatum no All-Star Game, muito pelo contrário, se o Jalen Brown entrasse e o Jason Tatum ficasse de fora, possivelmente o Jason Tatum estaria aqui na minha lista dos snubs. O meu segundo do Leste é o Bradley Beal, eu não apostei nele para o All-Star Game, mas seria perfeitamente aceitável se ele tivesse sido um dos escolhidos. O que atrapalhou o Bradley Beal, primeiro, a campanha ruim do Washington Wizards, 16 vitórias e 31 derrotas, e a 11ª colocação no Leste até o momento. E segundo, embora os 29,5 rebotes e 6 assistências sejam os melhores números da carreira do Bradley Beal até agora, e ele jogou os últimos dois All-Star Games, claramente esses números estão inflados pelo jeito que joga o time do Washington Wizards. Placares altíssimos, que são frutos de praticamente nenhuma defesa. Para vocês terem ideia, o Washington Wizards tem o quarto melhor ataque da NBA, com 115,7 pontos por jogo, e a pior defesa, com 121 pontos sofridos por jogo, incluindo vários jogos em que um ou dois dos times chegaram a 150 pontos. Tivemos um jogo de 159 a 158 entre o Houston Rockets e o Washington Wizards. Agora vamos para os três casos especiais que eu citei lá no início. Primeiro, Paul George. Ano passado, o Paul George foi titular do All-Star Game, mas esse ano, nos Clippers, ele jogou apenas 27 jogos até o momento, ficando 22 de fora. Os primeiros 11 jogos da temporada ele ficou de fora porque estava se recuperando de uma cirurgia nos ombros, e também ficou de fora de 11 dos últimos 13 jogos. Ele voltou no jogo de ontem, numa derrota em casa para o Sacramento Kings, onde ele jogou 19 minutos, mas não é só porque ele ficou muitos jogos de fora que ele está fora do All-Star Game, também porque o seu desempenho caiu um tanto. Ele tinha média de 28 pontos para o jogo na temporada passada, caiu para menos de 23 nessa. Meu segundo caso especial é o Kyrie Irving. O Kyrie era um que, pelo desempenho em quadra, merecia estar no All-Star Game, mas ele ficou muito tempo afastado por lesão, foram 26 jogos seguidos que ele ficou afastado por lesão, e depois que ele voltou já são mais dois jogos que ele não atuou, ou seja, foram apenas 18 jogos disputados nessa temporada. Mesmo tendo a melhor média de pontos dele na carreira, 26,8 nesse momento, nesses 18 jogos, além de 5 rebotes e 7 assistências, acredito que ele fique de fora do All-Star Game por uma questão de amostragem. Por fim, meu terceiro e último caso especial, Derrick Rose. Derrick Rose está tendo uma temporada muito sólida, 19 pontos e 6 assistências de média em apenas 27 minutos por jogo, vindo do banco de reservas. Ele está chutando 50% nos seus gols, o melhor aproveitamento da sua carreira, incluindo o ano em que ele foi MVP, e seria muito legal ver ele voltando a jogar o All-Star Game justamente na cidade de Chicago, onde ele começou a sua carreira e teve os seus melhores anos. Por tudo isso, criou-se uma expectativa dentre os fãs que Derrick Rose fosse escolhido para o banco de reservas. Ele não foi, talvez realmente os jogadores escolhidos tenham merecido mais mesmo, porém, eu acredito que caso algum jogador do leste se machuque, e haja a necessidade de ser escolhido um jogador para substituí-lo, Adam Silver, o comissário da NBA, eu acredito, eu tenho certeza que ele vai escolher Derrick Rose caso isso aconteça, lembrando que em caso de lesão é o comissário da NBA que escolhe o substituto, e ele não precisa seguir nenhum critério que não seja a sua vontade, a sua cabeça. E esses foram os meus 7 principais jogadores snubs que ficaram de fora do All-Star Game. O que vocês acham? Faltou alguém? Concordam? Discordam? Acham que algum jogador escolhido não merecia estar no All-Star Game desse ano? Digam aí nos comentários que eu estou sempre lendo tudo o que vocês escrevem, nos vemos então no meu próximo vídeo aqui no Buxa Claca. Um grande abraço.